Preto, não é que você tem razão, eu tava vendo uma reportagem agora que o cara tava dizendo que quando a pessoa toma banho de água gelada, por exemplo, todos os dias, diminui o estresse praticamente e mantém os médicos afastados, que a saúde da pessoa melhora 20%. Preto, não tem quem me faz com um banho de água quente. Nem quando eu não tava em São Paulo agora, fazendo frio, eu tomava banho de água quente. Eu só tomo banho de água quente. Oxe, eu fico imaginando como se a pessoa fosse um feijão dentro do chuveiro, fica cozinhando aí. Deve ser por isso que eu sou estressado então, né? Volta um banho de água gelada, meu filho, vem o... Eita bomba, eita peste, tá lenta, eita falando no ouvidinho. Eu não tô entendendo nada, minha gente. Eu não tô entendendo nada. É pro Bebê. Alô, Bebê. O que você acha, meu gerente, o que você acha? Mas olha aquele assim, tamanho faldadinho hoje, né? Olha, tem pessoas aqui com ciúme, hein? Tem pessoas aqui com ciúme, hein? Olha a clarinha dele. Tem pessoas aqui com ciúme, minha gente. Mas é com ciúme de quem, da Valida ou do Bebê? Eu não sei de nada, hein? Eu não sei de nada, hein?